14 profissionais do SAMU, entre eles técnicos em enfermagem e condutores, estiveram em treinamento durante a noite desta quarta-feira na BR-158 em Pato Branco. 12 deles atuarão na mais nova base do SAMU na região, em Salto do Lontra, e dois integrarão a equipe de Chopinzinho. Começou o treinamento deles semana passada e tem fim agora sexta-feira. Então hoje, específico agora à noite, a gente vai fazer sinalização em rodovia. Porque a gente atenta em todas as situações, tanto de dia como à noite, para eles vivenciar o que é realmente estar fazendo uma sinalização, um atendimento durante a noite. Neste treinamento de quarta-feira, o fundamento principal foi a sinalização na via, principalmente em situações que poderão acontecer no período noturno. A gente sempre preza, em primeiro lugar, a segurança da equipe. A segurança da equipe, a forma que vai se posicionar, aonde vai deixar a viatura, para que não ocorra outros acidentes envolvendo sequência daquele existente já. Então essa sinalização, a gente tem uma metragem que a gente utiliza, de uma forma segura, tanto dia, noite e chuva. Dalvana da Silva é técnica em enfermagem e vai atuar em Salto do Lontra. Ela conta como está sendo o treinamento da equipe. Está sendo um desafio, muito bom por sinal, uma experiência única. Acredito que nem na minha cabeça, nem na cabeça do pessoal aqui, passou, podemos imaginar o que a gente estaria vivendo nesses dias. O treinamento está sendo puxado, cansativo, muito cobrado, com riquezas e detalhes, mas estamos esperançosos e contentes com o resultado que estamos tendo. O curso iniciou ainda na semana passada. O treinamento dura 10 plantões, então são 10 plantões de 12 horas. A gente vem treinando desde já da segunda da semana passada, teve o recesso que era feriado, quinta e sexta. A gente retomou de novo segunda-feira e eles começam às sete da manhã e vai até às sete da noite. Hoje, em específico, não, a gente não tem horas para acabar, a gente quer aproveitar para fazer sinalização à noite com eles, com o apoio da Polícia Federal também, que deve estar chegando aí também, para garantir a nossa segurança e a segurança de quem está transitando aqui na rodovia também. E aí